Alguns de nós não têm o final feliz que procuramos Porque este não é esse tipo de reino Ataque de monstro! Ataque de monstro! Isto não é um teste! Ataque de monstro! Ataque da! Aberração! Isso não é um teste! Ataque de monstro! Isso significa alguma coisa para ti? Ou era tudo uma mentira? Uma mentira? Diz o tipo que anda por aí como um outro! Não sabemos isso! Oh, já estou a respar disto! Tu queres mostrar-lhes? Adorava! Vamos partir coisas! Agora! Não há nada! Não há nada! É um monstro! Eu sou o meu filho! Eu sou o seu filho! Eu sou só o meu filho! Eles só vêem você um jeito! Não importa o que você tenta! Quando eles vêem você Como o seu vilão É o que você está em seu lugar! Eles não vão lá! Eles só vão lá! Eles 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 vão lá! Não há nada! Eles vão lá! Deixar! Vamos! Vamos mudar essa caixa! Não posso não! Esse cara tem uma cara de faca! Pegar uma cara! Não há nada! Se alguém quiser te ver! Você �este ao mesmo lado! Ele está em seu lugar! Por que você tenta! Quando eles você vêem você Como o vilão Você está naquela cara! Você está em seu lugar! Cresceram a acreditar que poderiam ser heróis Que despeçarem a espada no coração de qualquer coisa diferente O que é ela? E eu é que sou um monstro? Eu percebo-te, Lumaura E não estar sozinha